Vou usar o recurso de geometria, vou traçar uma linha daqui até o centro, agora vou traçar uma linha, perpendicular a essa, aqui. Direção, vou pegar aqui, isso, direção. O início é aqui, o fim, o fim pessoal, vamos ver a medida, o fim é de 50 para 32, 18, o fim é um ponto que está aqui, o fim está ali e a direção é aqui, a direção é aqui. Então, esse arco está perfeitamente tangente a esse, tanto que se eu pegar e traçar essa linha aqui do centro, traçar uma linha do centro desse arco até o fim dessa linha tem que ficar 180 graus perfeito, senão eu estou errado. Se eu estiver errado, a gente vai ter que fazer uma outra coisa. Olha lá, deu perfeito, está vendo? Aí eu tive que lançar a mão um pouquinho de conhecimento de geometria, né pessoal? Mas nada, nada que o senhor já não domine. Eu usei essas linhas como construção e aí usei o arco para fechar. E o último é início, fim e ângulo. Tem aqui, ó, início, fim e ângulo. Vamos ver aqui. Início, fim e ângulo, né? Ó, o início, ele desenha anti-horário, né? Então o início tem que ser aqui, o fim tem que ser aqui e o ângulo é 120 graus. Início, fim, ângulo, 120 graus. Tá faltando então só esse carinha aqui, que aí a gente constrói e faz como nós fizemos aqui, ó. Você faz como a gente fez aqui, vai ter que construir uma linha, né? Perpendicular a essa, no comprimento do raio. Aí você dá centro, início e fim. Ó, vamos lá, fazer uma linha que seja perpendicular a essa, ó. Então agora eu vou mover essa linha aqui, ó. Para ela ficar exatamente no fim dessa. E aí eu vou pegar, qual é o valor do raio? Pessoal não lembro quanto é. Ah, não, ele não dá valor do raio, né? Ele é só... Interessante, ele não dá valor do raio. Ele faz sair tangente e encostar aqui, né? Para fazer um raio que sai tangente e encoste ali, como é que eu posso fazer? Vamos pensar. É início, fim e direção. Ah, tá certo. Início, fim e direção. Acho que vai dar certo. Vamos lá. É o mesmo caso que a gente fez do outro lado. Início, fim e direção. Início, fim e direção. Então, ó. Início, fim e direção. A direção é uma linha que tem que sair tangente aqui, né? Vamos ver se ele pega aqui, pessoal. Ao contrário, início, fim e direção. Também não ficou legal, não. Estou fazendo ao contrário. Como é que eu posso fazer? Vamos pensar. e daí? Vamos. Eu não estou convencido que isso está certo ou não, eu estou querendo um esquisito. Vamos fazer uma linha aqui para matar o... Dando 90 graus aqui não. Eu preciso fazer um ângulo aqui, preciso fazer o raio sair também. A gente encostar aqui. Aquele centro, start, length não seria certo? Você fala centro, partida e cumprimento? Isso, isso. É que eu não tenho centro, né? Eu não tenho centro. Ah, é. Está certo. Estou desconfiado que é por esse cara aqui, mas... Aqui está legal, está tudo da jeito no outro cara. Eu posso fazer assim. Fazer uma linha sobre essa, quer dizer, uma linha sobre a outra e pego aqui, contínuo. Isso é malandragem, isso é malandragem. Agora aqui, eu posso apagar essa linha. Aqui... Isso é drible da vaca, né pessoal? Isso é drible da vaca. Espera aí que o meu computador vai cortar. Isso é drible da vaca, né? Mas... Foi um recurso, né? Mas... Deve ter uma maneira, talvez... Ó... Agora eu tracei essa linha. Aqui tem que dar 90 graus, né? Para ser tangente tem que ter 90 graus ali, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Angular. Aqui tem que ter 90... Se não deu 90 graus aqui, nós estamos na roça. Ó... Aí deu. Mas foi drible da vaca. O que que eu fiz? Eu... Sabendo que... Usando aquela... Propriedade de arco contínuo... O drible da vaca é inteiro. Eu tinha feito aquela linha e eu aproveitei aquela mesma linha. Mas você poderia, por exemplo, fazer assim, ó. Agora tá resolvido. Depois que o... Que o... A onça tá morta é fácil, né? Ó... Eu vou fazer... Usando esse artifício do arco contínuo aqui... Ó... O arco contínuo. Que eu vou fazer... Eu vou traçar... Uma linha desse ponto que eu tenho até essa coordenada, ó. Até essa coordenada. E aí eu pego lá a opção... Do contínuo e ele vai fazer, ó. Pegou... Eu quero fazer linha, ó. Vou fazer uma linha daquele ponto... Para a coordenada 100,40. Então ele fez exatamente aquela mesma linha, né? Ó... E o arco contínuo, ó. Daqui pra cá. Aí tá solucionado o problema. É uma outra forma de fazer. Mas aí agora tá 90 graus aqui. Aqui tá 90 graus. Ou seja, o cerco é tangente dessa linha. E termina lá naquele ponto. Agora vamos cotar para fazer a prova dos 9, né? Vamos dimensionar. Vamos lá. Dimensionar, né? Cotas lineares. Vamos colocar as dimensões lineares. Ó... Tá aqui... Trinta e cinco bateu. Esse arco... Vinte... É... A dimensão... Desse ponto... Esse ponto trinta... Até aqui... Oito... E... Aqui tem medida de coordenada aqui, ó... Coordenada... Vamos colocar a coordenada aqui, ó... Desse ponto pra cá... Em X... A 100... Em Y... 40... E... 10 e 8 em X... É... 10 e 8 em X... 17... 100... 40... O valor do raio aqui, ele não deu pra nós. Vamos... Vamos... Vamos colocar o ângulo agora. Ó... Pode dimensionar o ângulo nessa situação. Então... Vou pegar... Vou pegar... O vértice, ó... Ele fala especificamente o vértice, né? Ó... O meu vértice aqui, ó... Um ponto aqui, outro ponto aqui, olha lá... Vinte e um graus... Ele colocou aqui, ó... Então, estou corrigido... Gitei vinte... Vou corrigir aqui... Essa linha aqui... Vinte e um graus... Tá errado essa linha aqui... Não... O meu ângulo tá errado... Não... Aí... Eu coloquei a maneira errada... O vértice aqui... Sinto aqui... Vinte graus... Beleza... Vinte graus... Agora sim tá certo... Vinte graus... Não... Aqui não é o raio... É ângulo, né? O que é ângulo? É o ângulo que a gente tem... Ângulo... Ângulo de quem? Aqui, ó... Ângulo do arco... Sinto e vinte graus... Trinta e dois... Trinta e dois... esse aqui não tem medida esse aqui só tem que ser tangente naquele ponto, a gente já viu que é tangente ah, faltou essa dimensão essa dimensão alinhada alinhada na paz alinhada então, para completar faltou só a linha de centro aqui no meio vou fazer essa agora oi 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 o oi 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 Desenho isométrico, então pode me entregar até semana que vem? É, tem um novo aí postado aí, é esse novo que você tem que me entregar até semana que vem. Se você não fez o outro e quiser colocar, conseguir colocar lá, põe lá junto. Não, eu já mandei já aquele outro lá. Beleza. Ah, então é um novo agora, beleza, então vou fazer ele. Tá legal. Professor, boa noite aí. Boa noite, um abraço. Valeu. Obrigado, boa noite. Professor, o senhor poderia estar mostrando o desenho anterior? Só a imagem lá que o senhor tinha, a branca? Eu coloquei um PDF lá no canal, coloquei um link lá para você baixar os dois numa folha só. Se você olhar o chat do canal, você vai ver um link lá onde você vai conseguir baixar uma folha que tem os dois. Ah, tranquilo então. Então, beleza então. Boa noite. Boa noite, hein. Boa noite, hein. Um abraço. Boa noite também. Boa noite a todos aí. Um abraço, hein. Boa noite, professor. Um abraço, hein. Alô, boa noite. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.